E seus doido! Mais um daily vlog pra vocês E dessa vez eu vou ir numa festa Ficar mais louco que o Batman Mais louco que o Superman Usando crack Mas antes eu tenho que ir lá comprar as bebidas Não dá pra querer ficar tão louco assim sem beber Vem, eu vou comprar uma bebida que é pior que corótica Fica olhando, se liga Eu te juro Maluco, olha essa bebida Nossa, cuzão Deve ter mal gostão de morte Essa porra, tio, cê é louco, mano Eu tava lá na promoção Falei, se foda Nossa, 39% De álcool Meu Deus, 39% de cê morrer Tá ligado, cair duro no chão Eu comprei também um suquinho da Qualità Tá ligado, pra misturar aí com esse bagulho Que eu não vou tomar esse aí puro não, tio Vai tomar no seu cu, cê é louco Morango ainda, pra ter gostinho de Ascova e frutas vermelhas Tô aqui já esperando o pessoal Pra ir lá pra festa Amor, ó, tô numa curiosidade da porra De pra provar essa quebra-gelo, tio Vamo provar, foda-se, tio Foda-se, vamo provar Mano, o bagulho parece cerveja, tio Na moral, cara É garrafa de cerveja com cachaça E tá escrito cerveja aqui ainda Ai, que porra Nossa, tio Ó, mó cheirão de álcool de cozinha Será que eu comprei certo, cara, bagulho? Será que a cachaça é a mesma? Nossa, mano, a cor horrível, véi Tá com zelo Tijo 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 Ai, lá, lá, lá Volta pro banheiro de novo Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Aí, cara E aí, cara. Eu tô no banheiro de novo depois de perder, foda-se Pô, não fecha, vai se foda-se Já tem que fechar, mano, foda-se E aí, deixa eu falar pra vocês Eu tô bem com meu corpície já no banheiro Arqueópolis e aí, deixa eu falar pra vocês Eu estou lendo, foda-se Descaribe, ti com a pera-te, isso é só Pô, não sei, deixa eu falar Eu tenho com o pão mais De ser a cãe já E esqueceu de fazer, olha, o desco De... A gente vai embora e caro! Ah, vai embora Mãe, vai embora, vai embora Foda-se Caralho, cusão! Tô bem louco, tio! Ai, mano! Nossa, cusão! Bora, bora... Vaza lá pra casa lá! Ai, mano! Eee, caralho! Tô bem louco! Gata, hoje eu tô quebrado! Não vai dar pra sair Mas eu te falo logo Você não vai... Nossa, tio, mano! Quando eu cheguei em casa eu tava bem louco ainda, tio! Tava loucão ainda quando eu cheguei em casa Daí agora eu tô indo pro curso Lá em Santos Tapou! 99 graus, cusão! Vou morrer! Aí quando eu descer do ônibus aqui Eu continuo falando com vocês, beleza? Agora já tô aqui em Santos Indo pro curso... Olha a merda, né, velho? Olha a merda, cara! Indo pro curso de ressaca Bem... Nossa, tô zoado pra caralho! Só de lembrar que eu perdi meu boné lá, cara Puta que pariu! Eu sei que eu lembro de eu... Sem boné voltando pra casa, tá ligado? Sem boné, sem vergonha Sem dignidade, sem fígado Sem porra nenhuma! O ruim, mano, de eu ter gravado lá É que tipo, eu colocava assim a câmera pra filmar As pessoas ficavam fazendo pose, tá ligado? Achando que eu ia tirar foto, caralho! Eu sou youtuber, caralho! Vou tirar foto, vou filmar o bagulho! Mano, foram duas horas de viagem E eu não tô com vontade de fazer xixi, mano Porra, acho que meu rim bugou Meu rim deu pau, foda-se! Desistiu da vida! Aqui na facul, onde eu faço o curso A parte de catraca, deixa eu ver por onde que eu vou passar Ai, que legal! Fizeram um lugar exclusivo pra mim Tu é doido? Parece que o tempo não passa lá dentro, velho Que dia é hoje, mano? Tô tomando meu saltinho Tão desviado pra passar Foda-se, vou morrer, mas foda-se Mas então acho que é isso, né, galera? Já gravei lá a festa, já gravei indo pro curso Se você gostou desse vídeo Deixa o like aí embaixo aí Se inscreve no canal se você não for inscrito Comenta aí embaixo aqui o que você achou Compartilha aí pros seus amigos Nossa, vai cheirão de cu, mano! Olha aí, agora me perdeu o cu aqui, hein? Oxi, evite a região, tá bom, né? Nunca mais ando por aqui Falou, caralho!